Para quem é iniciante no âmbito da gravação, o que é necessário é ter atenção, o que é necessário para ser um bom produtor, para se destacar entre os outros, ser um bom produtor, saber diversificar no âmbito da música, saber pôr todos os elementos em dia, organizar a música, as faixas, o que é necessário? Eu normalmente, é aquele que eu estava tentando explicar por um tempo, quando ouço músicas, não só americanas, como brasileiras, latinas, cubanas, independentemente do país, eu presto muita atenção na produção e na altura em que eu, não estava começando, mas na altura em que eu fazia produções básicas, o que eu ainda era muito básico, Eu fui notando que, tipo, tu quando, assim, tu vai fazer um instrumental, tu tens que ter em conta que a pessoa que vai ouvir um instrumental, ou se for ouvir uma música, ele está ouvindo, e ele tem que entrar no ritmo do instrumental, Um tipo, o instrumental começa assim, né, eu já não estou conhecido, que ele não será assim até o fim, então, eu, tipo, durante dez segundos, eu dou conta que não está havendo nada de novo, já não me interessa, sabe, depois já sei que aí não vai dar nada, então, eu vou, tipo, metendo outros instrumentos, tipo, palmas, no caso, o do palmas, o estéreo, né, o matarola, tipo, vem, né, um bocadinho mais embaixo, um bocadinho no meio, do tipo, para que elas só estão começando agora, né, ou que querem ser grandes produtores de cultura, Então, o que eu tenho, o que eu tenho a recomendar é não se basearem só naquilo que vocês se inspiram, porque eu, no meu pé, não vai ser os tipos de pessoas que se inspiram em mim, né, mas eu acho que se ficarem só presos, né, nas produções de dor de cabeça, então, amanhã quando é que vão ter um, não tem estresse, né, tipo, produtor, nunca, porque amanhã, amanhã, se não tem deixado depois de produzir, as produções todas do que eles têm, vão fazer, lembrar, sempre o nato, então, esse caso, quem será sempre, você já está sempre nativo, eu nato, então, eu acho que todos aqueles que está começarem, mesmo que se basearem com dor de cabeça, aliás, até podem fazer isso, só que nem deve ser repetitivo, exatamente, só fazer, ou copiar o que dor de cabeça faz, porque, repara, se eu consigo fazer, né, o que vocês estão, ou o que você quer copiar, né, amanhã quem vai te copiar, ninguém, então, acho que é necessário, tipo, cada um, cada produtor, é, puxar a criatividade, eu acho que a palavra passe mesmo, é criatividade, muitos pensam que o segredo de uma produção são, são os instrumentos, são os samples, né, eu não digo isso, porque, tipo, eu conheço, né, esses instrumentos, tipo, conheço todos os instrumentos que estão aqui, eu posso fazer, maravilha, mas, num portátil só, eu faço melhor coisa do que aqui, se calhar, porque isso depende da inspiração, aquilo que eu estava a falar, porque eu aqui, faço um, 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 por exemplo, com instrumentos, são de foot loops, né, ou com vários instrumentos que aqui tem, mas no portátil, é um portátil que me entregar e se encontrar um ritmo africano bom então sai uma produção diferente né e eu acho que as pessoas batem o chapéu batem também desculpa eu tinha o chapéu está a ver então e quando é que vão saber que eu fiz aquilo num cos no portátil nunca então eu acho que os instrumentos ou o tipo aparelhagem né o espaço onde você tá isso não influencia muito o que eu conheci é mesmo aqui na mãe de animamento que você é tipo a criatividade o que você tem que fazer do tipo batida e batuques não sei o que tem que sair daqui só pode ser transporta do computador do computador sozinho não funciona ele precisa do homem que para manejar então se você está em frente do computador não tem que atividade suficiente então é melhor desistir o homem vai só vendo porque também copiar né tipo as pessoas quando tiveram que ouvir vão saber não essa que se inspirou no fulano então é bem de que nunca vão ter respeitado vão respeitar mais o plano porque ele tá a ser sempre imitado né então é basicamente isso que ela estresse produções então é basicamente isso que ela é um dos dois 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 dois